Que a notícia tem total prioridade, vamos ao vivo com o repórter William Stavares. O William Stavares tem informações pra gente agora de um assassinato ocorrido agora há pouco no Antares. O William Stavares é com você. Exatamente Douglas, esse homicídio aconteceu há pouco tempo aqui no Antares. A polícia militar já está no local, a vítima conduzia aquela moto cinquentinha, o local está todo isolado. A gente vai aproveitar pra conferir outras informações com um policial militar que não será identificado, porque a informação que circula é que esse rapaz estaria cometendo alguns assaltos aqui nessa região. Quais informações a polícia tem sobre esse rapaz? Basicamente a polícia militar não tem informação alguma. A única é de que ele andava praticando assaltos aqui na região e uma das vítimas o seguiu e o disparo de arma de fogo contra ele e se evadiu. Está sentido ignorado. Chegou essa informação que seria aqui no Cleto, no Antares? Positivo, aqui na área do Cleto, Antares e Santa Lúcia. São as únicas informações que nós temos. Provavelmente ele esteja com o celular de uma das vítimas? Sim, senhor, ele está com o celular de uma das vítimas, inclusive a foto de uma mulher que não sabemos o nome. Ninguém ligou e também como está isolada a área do clima, a gente está esperando o IC e os órgãos para contatar com a vítima. A polícia conseguiu levantar alguma informação sobre essa moto na qual ele estava? Negativo, negativo. Tem um documento com ele, entretanto aparenta não ser da moto, ele está sem documento de identificação e só isso mesmo. Muito obrigado, companheiro, pelas informações. A polícia militar continua aqui na área, como foi colocado por esse policial militar, estão sendo aguardadas as equipes aqui do IC, do Instituto Médico Legal e também da delegacia, da DHPP, Delegacia de Homicídios, porque será um caso também a ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas. E como foi citado pelo policial, a informação que chegou para a Polícia Militar é de que este rapaz, que ainda não foi identificado, estaria cometendo alguns assaltos aqui na parte alta, principalmente no Antares, no Cleto Marques Luz. Aqui no local existem câmeras de segurança que podem ajudar também nesse trabalho de investigação por parte da Polícia Civil, um local que fica bem perto aqui da Via Expressa. Homicídio que foi registrado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. A Polícia Militar segue por aqui fazendo todo o isolamento dessa área para preservar esse local do crime e a qualquer momento, Douglas, nós podemos voltar com outras informações. Eu volto com você.